Música Alô Rio Grande do Norte, começa agora o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado e o programa de hoje, descobrindo o Rio Grande do Norte com Luiz da Câmara Cascudo, 400 anos de história, feitos, guerras, episódios Jerusa Câmara, que é museóloga, é professora, vai conversar com a gente sobre esse trabalho Tudo bem, Jerusa? Tudo bem E aí, 400 anos realmente de história, Caicó recebe esse presente, que é Descobrindo o Rio Grande do Norte Sem dúvida, essa exposição conta os episódios, as guerras, desde a chegada dos primeiros portugueses aqui no Rio Grande do Norte E percorre de uma forma cronológica a história do Rio Grande do Norte até praticamente os dias atuais Desde a incursão do Rio Grande do Norte na Segunda Guerra, a chegada dos escravos, enfim Toda uma história cronologicamente, imageticamente mostrada E essa exposição tem uma conotação específica, porque quem nos conta é Câmara Cascudo A cada parada dessa, tem um texto de Câmara Cascudo mostrando sua visão sobre o acontecimento, sobre o episódio Vamos acompanhar um pouquinho? Por exemplo, vamos lá Olha só, aqui a gente está vendo objetos que desenham aí a aviação O Pax de Augusto Severo, né? E os escritos mostram todos os inventos dele, a sua morte Mostra-se aqui em cima, o avião aqui? Aqui em cima já mostra os aviões Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Como eram os aviões americanos Vamos lá, caminhando? Vamos lá Conferência de Natal, que foi quando o presidente Roosevelt veio aqui Onde foi feito todo um acordo para que a base aliada se instalasse Mostra o presidente Roosevelt Aqui, o presidente Roosevelt, né? Câmara Cascudo com... Jatúlio Vargas Jatúlio Vargas É E isso aqui, a posição geográfica do Rio Grande do Norte Foi que proveu a questão da vitória dos aliados Tanto é que ficamos conhecidos como o Trampolim da Vitória Muito bem, vamos lá Esse aqui é André de Albuquerque, né? Filho de Jerônimo de Albuquerque Com uma índia, mameluco E morava em Cunhaú Inclusive, a exposição ainda está terminando Hoje de manhã de ser montada Ainda chegam outros manequins Mas a gente já pode ver Como é que ela está se configurando aqui em Caicó Muito bem Agora vamos aqui para... Para cá Vamos para aqui Natal comunista por três dias? Pois é Mostrando, né? Esse movimento subversivo, como era chamado, né? Que é chamado também, conhecido popularmente Como a Intentona Comunista do Rio Grande do Norte de 1935 E aí os personagens, Jornal da Época Inclusive a gente distribui o exemplar do Jornal da Época Para os professores e os alunos que estão ali Podem levar Vamos lá acompanhar Intervalo, vou rapidinho, um rápido intervalo Volto já Quatrocentos anos Quatrocentos anos, perdão De Câmara, Cascu, disposição em Caicó Rapidinho, volto já Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado, querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores E internautas também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa V2Net? Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso Hoje temos o Call Center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo, todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante com a maior variedade da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas e massas Tudo com a qualidade dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó ON 3417 4084 Olá amigos ligados na TV União Eu sou Valdir Paiva Contador e consultor empresarial A partir de hoje Estarei aqui com o Momento Empreendedor Astecom Dicas para você empreendedor Que já possui ou que quer abrir um pequeno negócio E o nosso primeiro assunto é Que cuidados preciso ter antes de abrir um negócio Primeiro é importante conhecer bem a área que vai atuar Procurando sempre oferecer produtos ou serviços de qualidade superior aos já existentes no mercado Fundamental também é a qualificação Outro ponto importante é fazer pesquisas, levantamentos e se qualificar Pois o mercado hoje exige empresas e profissionais Que apresentem um diferencial E para isso é indispensável elaborar um plano de negócio Colocar no papel todos os pontos indispensáveis para a abertura do negócio Os clientes, concorrentes, fornecedores Quanto vai gastar, a localização, entre outros Fazendo um bom plano de negócio Você correrá menos riscos e terá mais segurança na hora de empreender Quer se aprofundar no tema ou pesquisar outros assuntos? Curta a nossa página Astecom Caicó no Facebook e interaja conosco Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom Voltamos com o nosso programa Conexão R&N Mostrando, descobrindo o Rio Grande do Norte Com Luísa Câmara Cascudo e a professora Gerusa Câmara, com a gente E aí, o que tem mais novidades para a gente? Pois é, os professores, alunos e a população em geral Está convidada para vir para essa exposição Leva o jornalzinho da época, não é? Todo mundo leva o jornal A liberdade Tinha liberdade, não é? Tinha liberdade, realmente? Tinha liberdade? É a pergunta Não é bem assim Vamos lá O painel aqui mostra a vida cultural do Rio Grande do Norte Os grandes poetas, os grandes políticos, os governadores Até como as artes, depois da Semana de Arte Moderna Chega no Rio Grande do Norte através de Dorian Gray e Newton Navarro Então, conta isso Certo Está aí Vamos para onde agora? Esse painel aqui mostra o período holandês no Rio Grande do Norte Quando Natal deixa de ser Natal, vamos dizer assim Passa a ser Nova Amsterdã Nova Amsterdã Esse livro foi um livro editado na Holanda Depois que Maurício de Nassau sai do Brasil Passou 21 anos no Rio Grande do Norte Passou 30 em Pernambuco Período holandês E aqui do nosso lado, esse cidadão sentado Opa Beleza, não é? Esse cidadão é Jerônimo de Albuquerque O fundador de Natal Opa, Jerônimo de Albuquerque Prazer, Jerônimo Qual é a moção de fundar Natal? Olha, respondeu, foi bom, foi bom O irmão está em Caicó Pois é, a gente espera que a Caicó aproveite bem isso Porque o governo traz com muito carinho A fundação Zé Augusto preparou tudo com muito carinho Trazer, não foi brincadeira, foi uma operação de guerra Trazer uma exposição dessa Ela nunca saiu do memorial Câmara Cascudo É a primeira vez que sai pra Caicó Como é que foi a escolha de Caicó? É que nós tivemos aqui uma receptividade muito boa Da Direde e dessa escola que nos acolheu Que é um lugar grande Que tem esse primeiro andar aqui Que está disponível Essa exposição deverá ficar até julho Até a Fecha de Santana Disponível para o povo de Caicó Se Deus quiser Que coisa boa Então eu vou agradecer, viu Jerônimo, a sua disponibilidade Conversar com a gente E parabéns por ter escolhido o Caicó Eu que agradeço Eu espero que os alunos venham As escolas públicas, as escolas particulares As crianças, as pessoas de um modo geral Estamos aqui até amanhã Fazendo essas visitas guiadas Ontem tivemos 50 professores Hoje estamos com um grupo de alunos Sobre isso, o Orteiro Pai de Caminha diz Sobre isso acordaram Que não seria necessário tomar por força homens Porque era geral costume Dos que assim levavam por força para alguma parte Dizerem o que ali e tudo quanto lhe perguntavam O que melhor e muito melhor informação da terra dariam Dois homens desses degradados Que aqui deixassem do que eles dariam Se os levassem por ser gente que ninguém tem Nem eles tão cedo aprenderam a falar Para o saber Também dizer que é muito melhor Eles todos não digam Quando vossa Alteza cá mandar Tem outra parte que é bem interessante Eu queria ler para vocês A gente sabe que no quarto dia Que os portugueses chegaram ao Brasil Eles procuravam jogos Mostrar que eram católicos Fincavam a cruz E celebraram na missa A famosa primeira missa A famosa primeira missa do quadro de Pedro Américo Que todo mundo já viu no livro de histórias E sobre isso Eles descrevem assim Ele descreve assim Enquanto estivemos a missa e a pregação Estaria na praia outra tanta gente Por mais ou menos Como a de ontem Os seus arcos e setas A qual andava folgado E olhando-nos Sentaram-se E depois de acabar da missa Assentados Nós, a pregação Levantavam-se muitos deles Tangeram Corno Aqueles instrumentos Ou buzina E começaram a saltar E dançar Com elas Quer dizer Certamente eles entenderam Que era uma Um ato E de repente Fizeram também Uma Uma Como é que a gente chama? Uma Uma coisa que era própria Da religião deles Uma manifestação Simbolizando Agora Isso leva a gente a refletir Como esses indígenas Receberam Esses portugueses aqui Com essa calma toda Dançando Que a gente sabia Que eles eram verdadeiros animais Ferozes demais Então a gente também Essa história de animais ferozes A gente diz o seguinte Os índios são muito suaves Eles se defenderam A gente não pode negar Que houve uma dizimação Em massa Porque os portugueses Encontraram aqui Mais de 5 milhões de indígenas E isso aos poucos Para se tomar Guerra Dos conflitos Os conflitos Eram muito desiguales Os franceses Se aliavam aos índios Né? E de repente Os franceses Com arma de fogo E os índios Com setas Com flechas Era uma luta Por demais desigual Ali Eles pereciam Em massa Acompanhamos portanto Esse bate-papo Com a professora Jerusa Câmara Que é museóloga E fala um pouco Com a gente Sobre os 400 anos De história Descobrindo o Rio Grande do Norte Com Luísa Câmara Cascudo Essa A gente tem mostrado aqui Exatamente Essa coisa bacana Né? Olha só Essas aeronaves Augusto Severo Inclusive Leva o nome De um aeroporto Né? No Rio Grande do Norte Só se apresenta No passadiço do parque Sem glória Voando para a morte O camarada Andando de a pé Conversando Pilareando Está se diluindo Nas névoas Da saudade Silenciosa Ficará outro Caindo em vertical Como símbolo Da persistência Aluado de fogo Sobre Avenui Domaini Né? Então É um pouco Aí dessa Dessa história Também Nos inventos De Augusto Severo Como por exemplo O balão Dirigível Bartolomeu de Gusmão É um motor A balão Pax Uma máquina rotativa Para impressão Gráfica O próprio motor Do Pax Sem capacidade De inverter A hélice Invertendo a rotação Do motor E do balão Para frente Ou para trás O que era uma novidade Para a época Né? Você imagina Esse balão Dirigível Para a época Exatamente aí Foi uma coisa Digamos Espetacular Né? Natal Se habituou Com os aviões E hidroaviões Desde 21 de dezembro De 1922 Quando Pinto Martins Na verdade Chegaram a Potengi Com Sampaio Corrêa 2 E os anos Iam trazendo Essa história toda É o nosso programa Conexão Rieng Na tela do povo Potiguar Mostrando aí Descobrindo O Rio Grande do Norte Com Luiz da Câmara Cascudo Nessa exposição Que permanece Até julho Aqui na escola Seja Aqui na cidade De Caicó Eu volto já Com o finalzinho Do programa Conexão Rieng Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas Devem fazer Quais os números De contato Com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o Call Center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 38 37 Ou 0800 21 34 17 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade Da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas E massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó Pone 3417 40 84 Olá amigos ligados na TV União Eu sou Valdir Que Paiva Contador e consultor empresarial A partir de hoje Estarei aqui Com o Momento Empreendedor Astecom Dicas para você Empreendedor Que já possui Ou que quer abrir Um pequeno negócio E o nosso primeiro assunto é Que cuidados preciso ter Antes de abrir um negócio Primeiro É importante conhecer bem A área que vai atuar Procurando sempre Oferecer produtos Ou serviços De qualidade Superior Aos já existentes no mercado Fundamental também É a qualificação Outro ponto importante É fazer pesquisas Levantamentos E se qualificar Pois o mercado hoje Exige empresas e profissionais Que apresentem um diferencial E para isso É indispensável Elaborar um plano de negócio Colocar no papel Todos os pontos Indispensáveis Para a abertura do negócio Os clientes Concorrentes Fornecedores Quanto vai gastar A localização Entre outros Fazendo um bom plano de negócio Você correrá menos riscos E terá mais segurança Na hora de empreender Quer se aprofundar no tema Ou pesquisar outros assuntos? Curta a nossa página Astecom Caicó No Facebook E interaja conosco Um forte abraço E até o próximo Momento Empreendedor Astecom Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar No finalzinho aqui do programa Mostrando essa exposição Descobrindo o Rio Grande do Norte Olha só Clubs oficiais Base aérea Limpa Natal Mostra aí Na verdade A base aérea Em Natal Realmente Olha só o campo de pouso Lá Aviões Pequenos aviões Pequenos aviões De guerra Sendo demonstrado Aqui E Bem interessante também Olha só Essa arma de guerra Que era fixada Nos aviões Olha só Olha só essa arma de guerra Que era fixada Realmente Nos aviões O poderio de fogo Das aeronaves Que Na verdade Se mostrava Pela força também Do ponto base Que era Natal Ponto estratégico Realmente Das forças Militares E que Povoavam também Natal Então está aí O nosso Programa Conexão RN De hoje Descobrindo o Rio Grande do Norte Com Luiz da Câmara Cascudo 400 anos de história Feitos Guerras Episódios Nosso programa Fica por aqui A todos Um bom final de semana Até o próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Na tela Do povo potiguar Grande abraço Bom final de semana Fiquem com algumas imagens Aí Desses 400 anos Descobrindo o Rio Grande do Norte Com Luiz da Câmara Cascudo Com Luiz da Câmara Câmara Cã funda Câmbara 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.